Olá a todos, olá a todos, olá. Olá pessoal, boas-vindas ao State of the World 2023. É uma alegria, é uma grande alegria estar aqui com vocês, especialmente quando estamos nos reunindo em meu país de origem, Espanha, onde calor e paixão se misturam de forma tão bela quanto em nossa vibrante comunidade WordPress. Hoje não é apenas sobre desenvolvimento do WordPress, é sobre pessoas. É sobre vocês e todas as pessoas que estão nos assistindo hoje em suas casas, todas as pessoas que fazem o WordPress. Tenho a honra de apresentar Josepha Hayden Champosy, diretora executiva do WordPress Project, que incorpora todos os nossos valores da comunidade. A liderança e dedicação de Josepha foram fundamentais para moldar o WordPress na plataforma dinâmica e inclusiva que nós partilhamos. Depois que Josepha subir ao palco, o fundador do projeto, Matt Mullenweg, irá entrar para compartilhar tudo o que estamos esperando. A visão de Matt sempre esteve no centro do WordPress desde o início, e eu mesma mal posso esperar para ouvir as suas perspectivas para o futuro do projeto. Boas-vindas novamente. Vamos fazer desta uma experiência inesquecível aqui em Madri, Espanha. Obrigada, Rocio, minha amiga. Obrigado, pessoal, também por ouvir minhas piadas mais cedo. Risos. Olá, WordPress Espanha. Que hora boa para se envolver com o WordPress, não é verdade? Logo começo o meu décimo ano neste projeto, e foi uma honra absoluta servir esses últimos quatro anos como diretora executiva. Vocês têm tanto coração e espírito, e isso me dá esperança para o futuro do WordPress, da web e do mundo. Mês passado, nós terminamos o WordPress 6.4. Liderado 100% por pessoas de gêneros subrepresentados. E enquanto trabalhamos juntos, atravessando fusos horários e fronteiras, lembrei como o WordPress se une não apenas por uma internet mais aberta, mas também pela inclusividade das pessoas que recebemos em nossas comunidades. É esse sentimento de responsabilidade compartilhada por nosso projeto que nos trouxe até aqui. 20 anos no projeto, e o que nos levará adiante para mais 20 anos. E agora, pessoal, eu gostaria de apresentar nosso cofundador do projeto WordPress, Matt Mullenweg. Obrigado. Uau. Olá, eu preciso segurar? Ou isso vai funcionar? Olá, olá. Ok, vou segurar isso. Ah, obrigado, Rocio. Obrigado, Josefa. Olá, WordPress Espanha. Que momento incrível para se envolver com o WordPress. Este também é o nosso primeiro State of the World internacional. Então, obrigado por começar, talvez, uma nova era. Faremos isso mais pelo resto do mundo no futuro. Devo dizer que isso será o State of the World? Ou devo dizer, me disseram que isso é uma piada em espanhol? Estado de la palabra. Tradução literal, certo? É realmente ótimo estar aqui em Madrid, em um local tão bonito. Espero que possamos mostrar qual é o limite disso. E também, é uma ótima maneira de homenagear a comunidade espanhola, que realmente tem liderado o mundo e dado o exemplo com World Camps incríveis. Acredito que o primeiro World Camp após a Covid foi aqui, e alguns dos maiores World Camps de todos. Foi em Sevilha? Este é o nosso momento de... Primeiro, vamos começar celebrando algumas das coisas que fizemos em 2023. Vamos passar um pouco para o que vem a seguir. E temos alguns anúncios divertidos para vocês hoje. Então, como vocês devem ter ouvido, o WordPress completou 20 anos este ano, em 27 de maio. Me sinto um pouco como um pai orgulhoso. E, na verdade, todos nós podemos sentir esse orgulho porque toda a comunidade faz parte dessa construção. Nas últimas duas décadas, o WordPress evoluiu de um início humilde, apenas como uma ferramenta de diário ou blog, para realmente ser algo que pode construir sites inteiros e ser uma estrutura para aplicações. Você pode criar todos os tipos de coisas com as APIs e agora atingir mais de um terço de todos os sites do mundo. Eu tive a chance de comemorar. Primeiro, e isso foi em Tóquio, como podem ver, tivemos um bolo realmente incrível. Mas, na verdade, tivemos celebrações incríveis do versículo 100 do aniversário em todo o mundo. E parece que realmente gostamos de bolo. Risos. Este foi também um ano de nos reunirmos novamente. Foi um ano que tivemos 70 World Camps em 33 países. Isso foi uma parte dos 300 e 300 encontros, incluindo cerca de 300 dedicados a eventos de aprendizado, como dias escolares WP. Como mencionei antes, trazer as futuras gerações para o WordPress é muito importante. Então, coisas como Kids Camps e outros. Para colocar em perspectiva os 70 World Camps deste ano, obviamente, no Covid tivemos uma queda. Em 2021, fizemos apenas 19. E em 2022, apenas 26. Então, mais do que dobramos de ano para ano. E é realmente emocionante ver a comunidade voltando. Embora eu não pudesse estar fisicamente no World Camp Ásia, estou muito, muito animado. Então, marquem em seus calendários. O próximo grande World Camp será em Taipei para 9 de março. O último lote de ingressos está à venda. E, na verdade, embora eu tenha viajado pelo mundo, acho que estive em mais de 500 cidades, nunca estive realmente em Taiwan. Então, esta será a minha primeira vez lá. Estou ansioso para explorar o país. Acho que fiz conexão no aeroporto uma vez, mas não conto isso. Então, esta será a minha primeira vez realmente saindo do aeroporto, explorando a comida incrível e conhecendo alguns dos... acho que qual é o número de inscritos até agora para o World Camp Ásia? Nós sabemos, eu acho que está chegando lá. Pode até vencer o World Camp Europe. Cerca de 2 mil. Então, não sei. Uma pequena competição, preparem-se para uma pequena surpresa. Tivemos mais de 2.500 organizadores que tornaram isso possível, incluindo 1.600 de meetups e 800 de World Camps. Então, muito obrigado a todas as pessoas. E com tudo no WordPress, estamos sempre tentando melhorar e sempre aprendendo. Então, estamos atualmente realizando uma pesquisa sobre como tornar os meetups melhores. Para quem não sabe, meetups são basicamente eventos locais, tipicamente mensais, que são frequentemente o primeiro passo para depois se tornarem World Camps. Temos um código QR aqui, você pode escaneá-lo e haverá um link para ele no wordpress.org também. Queremos aprender formas de melhorar e também criar ciclos de feedback para que aconteçam em todo lugar. Pode ser desafiador acompanhar tantos eventos do wordpress.org no mundo. Então, uma coisa que estamos fazendo, você deve ter notado no painel de administração do WP, há um pequeno widget que mostra eventos próximos, meio que geolocalizados. Estamos adicionando isso agora ao wordpress.org. Então, em w.org, meet, haverá uma espécie de recurso que mostrará todos os eventos acontecendo na sua área. Outras coisas que foram lançadas é que nós relançamos o showcase. Se você acessar w.org showcase, agora é um ótimo exemplo do que pode ser feito com o wordpress. Acho que isso é a resposta mais eficaz para quando te perguntam o wordpress pode escalar? É seguro? Pode crescer? Bem, acontece que pode escalar o suficiente para lidar com os swifts. Como vimos outro dia, quando a time.com nomeou Taylor Swift, a pessoa do ano, e no auge, eles estavam atendendo mais de 100 mil solicitações por segundo. Eu sei que é meio que o novo efeito dig ou efeito slash dot quando a Taylor Swift se junta e pode ser seguro? Bem, ele roda whitehouse.gov e nasa.gov e muitos outros sites incríveis pelo mundo. Então, a resposta é sim. E eu acho que exemplos são a melhor maneira de mostrar isso. Então, confira o showcase. Também esperamos expandir isso no futuro com mais estudos de caso, particularmente em torno do wordpress corporativo, o que é algo que, como mencionei, está acontecendo muito. Mas ainda estamos lutando contra algumas percepções de pessoas que pensam que o código aberto não pode fazer essas coisas. Claro, sabemos que realmente pode. Por fim, e já falamos sobre isso antes, à medida que nossa comunidade cresce e amadurece, queremos uma maneira de honrar e lembrar daqueles que já não estão mais conosco. Então, em Worg Remembers, você verá um lugar onde podemos homenagear esses membros da comunidade WordPress que já não estão aqui. Falamos sobre o Openverse antes. Para aqueles que não estão familiarizados, o Openverse é basicamente um projeto que assumimos da Creative Commons, que visa indexar todo o conteúdo de licença aberta no mundo, incluindo aquele sob a licença Creative Commons CC0CC. Há uma variedade de licenças Creative Commons. O trabalho do Openverse, na verdade, ganhou um prêmio este ano. Recebeu o prêmio de educação aberta por excelência em infraestrutura aberta. Também estamos expandindo o nosso diretório de fotos e tudo mais. Basicamente, estamos tentando fazer com que todo o conteúdo aberto na web, assim como o WordPress, se tornou um repositório e um recurso para ótimo código fonte aberto e funcionalidade, queremos tornar outros conteúdos disponíveis. Então, parabéns à equipe do Openverse por esta conquista. Outro projeto que tem sido super emocionante é o Playground. Quem brincou com os Playgrounds? Sim, um bom número nesta sala. Então, para aqueles que não viram isso, é uma das coisas mais impressionantes que você verá, especialmente se você trabalha com tecnologia web. O que é o Playground, basicamente, é usar o WASM, Web Assembly. Podemos encontrar uma maneira de carregar todo o PHP e um pequeno servidor web e um pequeno banco de dados em seu navegador em poucos segundos. Então, você pode cirar uma máquina virtual inteira, instantaneamente, no seu navegador. Isso permite muita experimentação divertida. Quando fizemos dias de contribuição e outras coisas no passado, um grande desafio era sempre configurar os ambientes de desenvolvimento das pessoas, todas essas coisas. Agora, isso pode acontecer literalmente em segundos e você pode fazer toda essa aprendizagem e desenvolvimento no navegador. Temos uma pequena demonstração aqui, narrada por Adam Zielinski mostrando algumas coisas legais com Playgrounds. Os tutoriais do manual do editor de blocos agora oferecem mais do que apenas trechos de código. Eles têm exemplos reais da vida construídos com o WordPress Playground, como este aqui. Agora você pode interagir com os blocos enquanto aprende sobre eles. E tem mais. O próximo bloco editor de plugins permitirá interagir com o código diretamente no tutorial. E aqui estão as últimas funcionalidades do Playground. Você pode armazenar seu Playground no navegador e mantê-lo além de uma atualização de página. Você pode carregar mais extensões de PHP como LibXML. Você pode até dar ao Playground acesso à rede para interagir com APIs ou simplesmente para navegar em plugins diretamente no WP Admin. E você também pode se manter à frente das últimas funcionalidades do WordPress com a prévia da versão experimental mais recente do WordPress. Além disso, você pode até testar funcionalidades específicas futuras com um novo visualizador de pull request do WordPress. Basta colar um link para um PR do WordPress de sua escolha para testar no Playground. E a propósito, prévias. Plugins do WordPress, este bloco de código interativo, podem agora optar por um recurso de prévia ao vivo no diretório de plugins do WordPress. Com um único clique, você obtém um Playground pré-configurado onde pode experimentar o plugin sem risco. Você também pode usar o Playground para desenvolver plugins do WordPress. Primeiro, sincronize o Playground com seu diretório local. Depois, atualize o código em seu computador, como aqui. Estamos atualizando a cor do Admin de azul marinho para roxo. Por fim, sincronize suas mudanças de volta para o Playground e voilà! O Admin agora está roxo sem nenhuma configuração local. Quer saber mais? Visite developer.wordpress.org Playground. Isso nunca deixará de me surpreender. Pense em quanto você tinha que configurar rodando coisas localmente no seu dispositivo ou servidores. Simplesmente me impressiona. Nos últimos seis meses, quase 57 mil de vocês trabalharam com esta ferramenta e o burburinho que está crescendo é realmente fenomenal. Teve um grande entusiasmo no WordCamp Europe. Também conseguimos exibir isso na conferência Google e na Califórnia e estamos esperando ver um aumento de dez vezes nos usuários no próximo ano, especialmente com esta prévia ao vivo. É realmente um testemunho do espírito de inovação na comunidade e a coisa mais próxima de ficção científica que acho que temos acontecendo agora no Wordpress. Outra conquista divertida deste ano é o tema de 2024. em 2023 finalizou-se a fase 2 do roteiro do Gutenberg sobre personalização. E o tema padrão mais recente, 2024, é um exemplo de tudo realizado. Ele possui mais de 35 padrões integrados e realmente pode atender às necessidades de qualquer um, seja você um artista, um empreendedor ou um escritor prolífico. É meio que o primeiro a aproveitar os poderes completos do Gutenberg e mostrar o que pode ser feito. Então também espero que isso inspire muitos outros temas a serem construídos. Se você ainda não experimentou, configure um site de demonstração, talvez usando o Playground, e confira o tema 2024. É muito, muito poderoso. Tem recebido ótimas críticas até agora. Jamie Marsland disse É o melhor tema padrão do Wordpress que já vimos. Ray Moray diz WordPress 6.4 e 2024 são uma combinação feita no paraíso. E Brian Cordes diz Pessoalmente, acho que este tema é um divisor de águas. Então deixe de conferir se você ainda não o fez. Aqui está uma pequena demonstração. Basicamente, o que você está vendo aqui, todas essas capturas de tela foram feitas com o 2024 padrão. E apenas editando pelo editor do site. Você pode ver que pode fazer portfólios, pode fazer sites de negócios. Literalmente, tudo o que você está vendo aqui, isto é um ótimo tipo de galeria. Tudo o que você está vendo está sendo feito com o Gutenberg. Aquilo foi um pequeno blog passando. Olha isso, tudo isso, tudo integrado. Tivemos 1.339 novos contribuidores para o Wordpress este ano. Isso é 5 a mais do que ser lit. Ou 2 a mais, certo? 1.337. Para relembrar das quatro fases do Gutenberg. A primeira fase foi sobre edição. A segunda fase foi personalização. Atualmente, estamos trabalhando na fase 3, que é colaboração. E a fase 4 será multilingue. Algo que pode ser empolgante aqui na Europa. Agora, gostaria de convidar meu estimado colega e arquiteto líder do Wordpress, uma pessoa muito influente de muitas maneiras, Matias Ventura. Obrigado, Matias. Buenas tardes a todos. É um prazer estar aqui. É como de entrecasa. Se me havia ocorrido fazer esta parte no idioma uruguayo, mas me disseram que por aí não o entendia na maioria e que eu vou ter que fazer dois traducções de uruguayo a castellano. Bueno, castellano. E depois ao inglês. Então, melhor que se mostramos algum vídeo, me iban a dizer que não, que aqui se diz vídeo, com um tilde extraño aí. Então, enfim, nada, seguimos com inglês. Apologize for that intermission. Então, como o Mat estava compartilhando, conseguimos muito este ano. E à medida que avançamos para esta fase 3, que é chamada de colaboração, quero falar um pouco sobre como concebemos o Gutenberg como um editor, pois ele visa fazer duas coisas extremamente bem. Então, é um esforço de design muito desafiador. Um é como um ambiente de escrita e o outro como uma ferramenta de design. Temos feito muito progresso em simplificar a experiência de escrita, mesmo que tecnicamente isso tenha sido parte da fase 1. Continuamos a adicionar melhorias no fluxo de escrita. Recentemente lançamos este ano as notas de rodapé. Alguém já experimentou as notas de rodapé de Gutenberg? Algumas. Ok, é uma funcionalidade bem legal. As notas de rodapé e a distração livre também estão se saindo extremamente bem. Agora aplicamos isso também ao próprio editor do site. Então, você pode ter uma experiência livre de distrações no editor de design. Então, este é o contexto para o que precisamos fazer a seguir, que é começar a olhar para esses ambientes de colaboração e fluxos de trabalho. Vamos continuar a polir essas experiências, pois agora são parte principal do WordPress. Então, colaboração e fluxos de trabalho. Ainda não temos um cronograma para isso, mas temos um protótipo de colaboração em tempo real no editor. É um fluxo bastante interessante porque está fazendo um peer-to-peer. Está estabelecendo um motor de sincronização no WordPress para que você possa ter isso lado a lado. E como você está vendo, novamente, você atualiza uma imagem, ela é refletida para a sessão assim que é atualizada. Você pode testar isso hoje. Se você instalar o plugin Gutenberg, precisa ativar a colaboração ao vivo. Vai ser cheio de bugs, mas queremos obter o máximo de feedback possível para que possamos descobrir o quão viável essa abordagem é. Então, se for para github.com WordPress Gutenberg, temos um issue destacando próximos passos que estamos analisando para o recurso de colaboração em tempo real. Avançando para algumas outras coisas legais que estão surgindo com o editor do site, realmente começamos a enfatizar padrões. Então, queremos continuar nos movendo para na fase 3 trabalharmos tanto na colaboração quanto fluxos de trabalho. Para a parte de fluxos de trabalho, queremos realmente abraçar a ideia de padrões como esses elementos de sessão de design. também para responder a muitos dos feedbacks como os blocos são ótimos, mas às vezes são um pouco granulares demais. E as pessoas querem ter novamente pessoas, freelancers, agências, clientes corporativos, querem definir unidades de design que os usuários possam interagir, mas que eles não possam realmente modificar ou bagunçar ou desconstruir. Então, padrões são uma ferramenta crucial para isso. E estamos introduzindo esses novos modos. Estamos chamando de modo zoom out. Então, a ideia é que você possa dar um passo para trás e ver a estrutura do site e operar em um nível um pouco mais alto. Outra coisa que estamos adicionando é a capacidade de trocar padrões que estão relacionados a uma categoria semântica específica. Então, se você definir uma sessão de destaque, você poderá trocar entre padrões que estão relacionados. Outra coisa que estamos adicionando aos padrões é quem já brincou com arquivos theme.json? Bom. Ok, bastante gente. Agora, os theme.json podem ser aplicados a padrões específicos. Então, você poderá ter variações de estilo específicas que se aplicam apenas aos padrões. Então, você não está mudando o design do seu site inteiro. Você está apenas mudando essas unidades. E esta é uma ferramenta que estamos dando aos desenvolvedores e agências para garantir que os usuários possam ter essa capacidade de personalizar, mas dentro dos limites estabelecidos pelos criadores. E há uma coisa que estou realmente animado que é, eu acho que com essa nova coisa, padrões vão ganhar superpoderes. Até agora, padrões vinham em dois sabores. Você poderia ter esses blocos de padrões reutilizáveis onde qualquer modificação que você fizer neles, eles se aplicam em todo o site. Ou você tinha esses padrões que são meio que um ponto de partida. Você os insere e depois os personaliza. Mas uma vez que você os insere, você meio que perde esse padrão original. O que estamos fazendo agora é ter um tipo de híbrido entre os dois. Então, você poderá personalizar o texto do padrão, então você pode adicioná-lo a 100 páginas, personalizar o texto, mas ainda ser capaz de atualizar o design globalmente. Isso permitiria, como estamos vendo na demonstração, oferecer às pessoas a capacidade de ter essa coisa realmente poderosa, que é a capacidade de novamente mudar o conteúdo, que é o que você quer fazer, e ao mesmo tempo manter o controle do design global. Então, uma vez que você entra na edição do padrão e se você modificar a cor, o layout, a estrutura, isso atualizaria e refletiria em todas as páginas. Então, isso é. Eu acho que vai ser uma ferramenta realmente poderosa para desenvolvedores e os fluxos de trabalho entre desenvolvedores e usuários. Agora vamos falar um pouco sobre campos personalizados. Esta tem sido a interface de usuário para campos personalizados por anos no WordPress. O que teremos agora é a capacidade de conectar blocos a campos personalizados sem ter que criar blocos personalizados. então, basicamente, você pode inserir um título ou um parágrafo e dizer eu quero que isso venha deste outro campo personalizado. Então, isso se torna novamente apenas um bloco nativo. As interações são extremamente intuitivas, mas estão vindo deste campo de dados separado. Não é serializado de volta para o HTML. Então, esta é uma maneira de unir os mundos entre campos personalizados que são muito amigáveis para desenvolvedores e blocos que são muito amigáveis para usuários. Então, estamos tentando fazer com que esses sejam o melhor dos dois mundos. Quero falar um pouco de outra coisa que estamos focando constantemente que é desempenho. Desempenho e quando falamos de desempenho aqui, ele se aplica em dois casos. é tanto para o próprio editor, as pessoas e criadores que estão usando o editor, quanto para os visitantes. Temos uma responsabilidade com as pessoas que acessam os sites para que recebam algo que seja rápido, eficiente, utilizável, acessível e assim por diante. Então, desempenho eram apenas esses dois componentes. Vamos primeiro falar sobre o desempenho do editor e temos este lindo painel. Se você escanear o código, você pode vê-lo ao vivo. Isso rastreia os últimos 20 ou mais comits para o Gutenberg. E o que isso está medindo é quão rápidas são as operações básicas do editor digitar, inserir, passar o mouse sobre blocos e assim por diante. É um ótimo tipo de feedback para quem colabora com o Gutenberg, especialmente à medida que continuamos adicionando recursos para que a curva de velocidade diminua. Então, queremos adicionar recursos, ao mesmo tempo em que tornamos as coisas mais rápidas, e a coisa realmente legal é que apenas nas últimas semanas, tornando o editor pelo menos duas vezes mais rápido. E esperamos que a experiência de digitação possa até ter uma melhoria de 3is. Ainda não temos certeza se vamos conseguir, mas está parecendo assim. Se você olhar para a parte inicial do gráfico, em 6.4 e 6.5, vai ser significativamente mais rápido. isso também para mim me deixa muito orgulhoso de todos que contribuem para o projeto, que sempre mantém isso no coração. Todos são tão apaixonados por fazer esses tipos de melhorias, garantindo que não sejam apenas novos recursos, mas que também estejamos polindo e tornando as coisas mais rápidas, mais utilizáveis e assim por diante. A outra parte do desempenho é o desempenho de front-end. E vamos trabalhar este ano nisso que estamos chamando de API de interatividade. E isso é puramente para o front-end. Este site é construído inteiramente com blocos. É um tema de blocos e as transições são instantâneas, até mesmo a pesquisa é instantânea. Mas todas essas coisas são templates reais do WordPress. Não é apenas feito em um clipe, como os permalinks quando você vai para um único filme e assim por diante. São todos os permalinks do WordPress. Queremos trazer isso para o conjunto de ferramentas de blogs para que qualquer pessoa criando um site com blocos possa ter essa experiência. E se você viu na demonstração, também havia um trailer tocando enquanto navegava. Então, você será capaz de conseguir. Como novamente, se você está construindo um site com um podcast, você pode ativar isso e não precisa fazer nenhum tipo de configuração headless ou algo assim. É apenas o WordPress normal rodando no navegador assim. Você pode conferir isso em... Se você for para wpmovies.dev, você pode ver em ação e brincar um pouco com isso. Por último, mas certamente não menos importante, estamos olhando para o design do admin e vamos começar a expandir o design que começou a se desenvolver em torno do editor do site, focando um pouco nas visualizações em lista. Então, isso está mostrando. Vou retomar o vídeo para que você possa vê-lo novamente. Então, estamos fazendo a transição do estamos bem? Sim. As visualizações em lista são realmente poderosas. Então, queremos permitir a maior personalização e extensibilidade possível para elas. Você pode ver páginas como uma visualização em lista ou como itens de grade e assim por diante. Isso será altamente extensível. E a ideia é que todos possam moldar o WordPress de acordo com suas necessidades específicas. Se você tem um comércio, se você usa um plugin com um newsletter, que todos os elementos no admin sejam relevantes para cada caso de uso. Então, a ideia é que cada WordPress possa ser único, mas familiar a todos. Essa é a direção que estamos seguindo com essas melhorias de design. Muitos desses elementos precisarão de muitos feedbacks, muitas de suas ideias, sugestões, são inestimáveis. Então, se você puder se engajar, se puder dar isso onde quer que estejam, seja no GitHub ou nas redes sociais, onde quer que você queira entrar em contato, estaremos ouvindo. Então, é isso por mim. Estou passando de volta para o Matt, então, muito obrigado. Muchas gracias. Matias já mencionou isso. Mas eu quero recomendar que entre no site wpmovies.dev. Como você deve saber, tivemos alguma controvérsia recentemente sobre pessoas falsificando ou acelerando vídeos de demonstração. Aquilo era real. E você pode verificar isso no navegador. As páginas carregam instantaneamente. É tão legal ver uma implementação mais nativa e headless em torno do WordPress. Então, confira. Verifique. Confie, mas verifique. No ano passado, em Porto, no WorldCamp Europe, pedi a todos que aprendessem profundamente sobre IA. Isso foi, na verdade, antes do ChatGPT ser lançado ou algo assim. E este ano, o ano de 2023, acho que podemos dizer com segurança que foi um ano de IA. Tem sido incrível ver o crescimento da IA gerativa. Os incríveis modelos GPT-4V, Gemini, MidJourney, Temos tanta coisa empolgante acontecendo. Quero mostrar apenas um pequeno experimento do que estivemos no próprio WordPress. Então, isso é combinar o Playground e um pouco de IA para usar a linguagem natural para instanciar e interagir com projetos do Playground. Então, como você pode ver, o que foi digitado ali foi faça um site U para a loja de sapatos Hola Madrid e dê a ele SEO, coloque um e-commerce e chame disso. E respondeu sim e criou um projeto do Playground. O que são projetos do Playground é quase como se você tivesse arquivos para Kubernetes ou algo do tipo que te dizem exatamente como configurar o site. Ele indica como configurar com plugins, extensões, versão do WordPress, tudo o que você viu anteriormente. Então, isso é bem divertido. Estou animado para ver. Sinto que a IA generativa até agora já deu superpoderes para pessoas comuns e usuários. Se você desenvolve, confira o Copilot e outras coisas. Se você é um usuário que quer criar mais, brinque com essas coisas. É meio que eu amo a democratização da tecnologia onde isso é muito a visão do WordPress de democratizar a publicação. O que isso significa? Significa que pegamos coisas que costumavam exigir desenvolvedores ou conhecimento técnico avançado para fazer e tentamos torná-las acessíveis a todos. E sinto que é isso que essas ferramentas realmente estão fazendo. Estou muito animado agora para ver se porque o WordPress ainda é uma ferramenta poderosa, se podemos criar interfaces mais conversacionais para algumas das coisas que fazemos. E estou particularmente animado para isso quando não apenas faz a coisa, mas na verdade mostra como fez. Ainda não temos tudo isso, mas o velho ditado se você der um peixe a alguém, come por um dia. Se você ensinar a pescar, pode comer pelo resto da vida ou tem um hobby. Agora, eu não sei. Quando vou pescar é mais pescar, não tanto pegar, mas muito assim. Adoraria que versões futuras disso seja desenvolvido no WordPress.org ou por qualquer outra pessoa. Não apenas façam a coisa, não apenas criem o site, mas talvez guiem as pessoas pelo que estão fazendo. Estou carregando a página de configurações. Estou colocando isso. Aqui está como estou criando blocos. Acho que são coisas muito, muito empolgantes que você pode fazer. A coisa que, se eu tivesse que dizer o que estou mais animado com a IA é que todos nós teremos acesso a, essencialmente, um tutor personalizado disponível 24-7. Imagine que ao longo da história isso foi inacessível. Mas agora, em qualquer idioma, 24 horas por dia, podemos ter um assistente muito, muito inteligente se quiser para nos ensinar o que quisermos. Significa que nosso crescimento e desenvolvimento serão limitados apenas pela nossa curiosidade. E acho que isso tem sido uma das coisas mais incríveis sobre a internet até agora. E mal posso esperar para ver onde isso vai a seguir. Então continue aprendendo profundamente sobre a IA e também deixe a IA te ensinar coisas. Então isso é o nosso material de IA. Não pode ter uma apresentação em 23 sem IA, certo? Mas a próxima coisa que vou mostrar é, na verdade, o que estou mais animado. E isso é um pouco de uma nova direção em 2024 que estaremos tomando. Por muito tempo, seis, sete anos agora, estivemos nesse roteiro do Gutenberg, as quatro fases que falei anteriormente. E estes planos são ótimos, mas você não deve apenas seguir cegamente um plano que fez há sete anos. Você deve se sentir livre para modificá-lo ou mudá-lo com base nas condições de mercado em mudança ou qualquer outra coisa que esteja acontecendo. Então, o que estou animado para anunciar para 2024 como uma área de foco que estaremos fazendo em paralelo à fase 3 do Gutenberg é o que estamos chamando de liberação de dados. Se você perceber um fio comum em todos os nossos projetos é em torno de tudo o que fazemos com código aberto é em torno da posse de dados e liberdade. Em 2024, queremos desbloquear a web através de um foco dedicado em ferramentas de migração. Seja você mudando de um WordPress diferente, um CMS diferente como o Wix ou Squarespace, a propósito, o Wix nem mesmo oferece exportação agora. Ou se você está apenas se movendo entre Wordpresses, o que é muito mais difícil do que deveria ser, certo? Oferecemos um formato de exportação, WCR, mas ele não traz plugins ou imagens. E mover o WordPress, migrar de um site de teste para um principal ou migrar entre hosts é muito, muito difícil hoje. Então queremos tornar plugins, ferramentas e fluxos de trabalho da comunidade de primeira parte disponíveis no WordPress.org que vão auxiliar nisso. Quero que seja perfeito, direto e com o mínimo de atrito possível. Então, o que queremos fazer é desbloquear as barreiras digitais. Acho que o que aconteceu no mobile, vimos isso desde 2008. O advento do iPhone é que as plataformas móveis eram muito mais fechadas do que o desktop ou a web. O mesmo acontece com a nova geração de CMS, particularmente os que se tornaram populares nos últimos 10 anos fazem muito para te prender, seja através dos provedores de pagamento, não permitindo que você exporte seus assinantes. Eles criam esse tipo de atrito sutil que novamente acho que diminui a quantidade de liberdade na web. Então vamos trabalhar em migrações de um clique entre todos esses. Vamos fazer muito para focar no formato de exportação para o WordPress. Finalmente, vamos continuar trabalhando em copiar e colar. Você pode ter notado isso, mas Gutenberg é na verdade um dos melhores lugares para copiar e colar. Super nerds na plateia saberão que quando você tem texto rico, quando copia e cola de certas outras páginas da web ou aplicativos, dá muito errado. Então temos trabalhado até mesmo em coisas como carregar imagens sob demanda para trazer isso. Essas soluções estarão disponíveis em um site no wordpress.org e onde fizer sentido. Então, à medida que esses projetos começarem, pode ser um shop file ou qualquer coisa, podem ser construtores de páginas, pode ser qualquer coisa. E vamos criar ótimas ferramentas de migração disso para as coisas de primeira parte para o WordPress. Mas a liberação de dados não é apenas sobre construir as ferramentas, é sobre cultivar uma ética comunitária. então estamos configurando frameworks de moderação simplificados. Então, cada um desses caminhos de migração ou projetos, bem, um que é realmente emocionante é que eles podem ser feitos em paralelo. Tenho pensado muito, especialmente em torno de cinco para o futuro. Como tornamos mais fácil contribuir para o WordPress? Então, 20 desses projetos podem acontecer ao mesmo tempo. Eles não precisam acontecer um de cada vez. Vamos dar a cada um desses projetos um canal dedicado no Slack e eles vão receber repositórios GitHub no GitHub oficial do wordpress.org. Então, eles terão as melhores ferramentas da classe, muito semelhantes às que usamos para desenvolver o próprio WordPress, que estarão disponíveis para cada uma dessas comunidades. Você pode ter notado também que há um pouco de atraso para registrar novos plugins. Acredito que agora temos um atraso de 79 dias para adicionar coisas ao diretório. Então, também estamos garantindo que para cada um desses novos projetos, se você se candidatar para iniciar um deles, será revisado em cerca de um dia útil. Então, esses poderão começar quase imediatamente. Então, novamente, se você está pensando em se envolver com o WordPress e provavelmente já fez migrações antes ou escreveu ferramentas para isso, junte-se a um desses projetos. Acho que será uma maneira realmente empolgante de se envolver. Obrigado. Isso não seria possível sem o incrível trabalho da equipe de plugins e da equipe da comunidade. Vimos um enorme crescimento em empresas patrocinadoras e coisas assim, mas como mencionei, estamos muito atrasados na revisão de plugins. A equipe de plugins agora está aceitando inscrições. Se você gostaria de fazer parte desse grupo que mantém o diretório de plugins saudável, próspero e representando o melhor que o WordPress e sua comunidade têm a oferecer, agora você pode se candidatar para se juntar à equipe de revisão de plugins. Certo? Não seria um WordCamp sem uma pequena revelação. Então, estou feliz em anunciar que o WordCamp US será em Portland, Oregon, este ano. Se você nunca foi, Portland é muito divertido. Estamos realmente animados que isso vai ser. Você sabe, com o WordCamp US, tentamos fazer na mesma cidade dois anos seguidos e estamos definidos em Portland agora pelos próximos dois anos. Além disso, se você nunca esteve nessa parte, a costa oeste da América é linda e Portland é super estranha de maneiras incríveis. Então, estou ansioso para a comunidade Wordpress explorar e experimentar. Certo, então vamos fazer um pouco de perguntas e respostas, mas também temos um pouco de um toque de IA. Então, temos que ter um pequeno anúncio aqui. Você pode reconhecer o palestrante. Junte-se a nós este ano para o WordCamp nos Estados Unidos em Portland, Oregon. Rejoinhe-nos e tenei por WordCamp US a Portland, Oregon. Como está portando? Rejoinhe-nos este ano para WordCamp US em Portland, Oregon. Join us this year trabalhando nisso. Mas isso foi tudo realmente IA. Não era ela lendo um roteiro ou algo assim. Então, há algumas ferramentas de IA realmente legais para traduções. Agora, se você fala esses idiomas de fato, sabe que pode ser uma tradução meio literal. Então, não é perfeito ainda. Mas uma coisa que vamos fazer com o State of the Word é que vamos rodar toda a apresentação através dessas ferramentas online. Então, você será capaz de me ouvir na minha voz e com meus lábios se movendo como se eu pudesse falar outro idioma, o que será meio divertido para experimentar. É imperfeito, são versões iniciais, mas gosto que estamos abraçando essas novas ferramentas e nos divertindo com isso. Então, fique de olho em você sabe quantos idiomas vamos traduzir? Vamos traduzir isso em quatro idiomas e então será postado nos próximos dias. Então, nos vemos em breve em um novo idioma. Está bem. Novamente, meu nome é Matt Mullenweg. Você pode ver meu blog em matontt. Eu sou afotomat, p-h-o-t-o-m-a-t-t no Instagram, twitterx ou como quer que estejamos chamando. E a hashtag para este evento foi é só TW. E agora vamos abrir para algumas perguntas do público. Tchau.